A maior pirâmide do mundo não fica no Egito não, fica aqui! É a pirâmide de Xolula com 4,5 milhões de metros cúbicos! E aí, bugou? Calma, eu também! É, a maior pirâmide do mundo não é a grande pirâmide de Gizé no Egito, ela fica no México! A maior pirâmide do mundo é essa, é a grande pirâmide de Tepanapá, ou Grande Pirâmide de Xolula, pois ela fica na pequena cidade de Xolula. Ela também é conhecida como Pirâmide de Tlatihualept, mas significa montanha feita à mão, afinal, é isso que acontece. Mas como assim? Cadê a pirâmide? É isso aí? Eu não tô vendo pirâmide nenhuma! É, a gente tá vendo apenas uma base e uma montanha, mas se você olhar com mais cuidado, percebe que não é apenas uma montanha. Sim, nessa montanha se encontra a maior pirâmide do mundo, sendo que até hoje é o maior monumento já construído na Terra. Mas como ela foi construída com um tijolo de argila, que permitiu o crescimento de plantas, ela ficou camuflada, deixando ela escondida por muitos anos. A pirâmide só foi descoberta em 1910, pelos moradores da região, que iriam construir um manicômio no local. E olha que loucura, acharam a maior pirâmide do mundo! Ela tem quase o dobro de volume da Pirâmide de Gizé, tem uma base quatro vezes maior que a Grande Pirâmide Egípcia. Ela tem o tamanho de nove piscinas olímpicas. Apesar da pirâmide de Gizé ser mais alta, são 138 metros contra 66 da Mexicana, mas a Latina é muito maior em termos de volume. Estruturalmente, ela aparece com a Pirâmide do Sol, também localizada no México, que é a terceira maior do mundo. Ela foi construída por volta de 300 antes de Cristo, pelos aztecas, que tinham nessa região a segunda maior cidade de seu império, Calcula-se que mais de 100 mil pessoas viviam nessa região. Com essa camuflagem, quando os espanhóis chegaram, eles destruíram tudo e massacraram a população. Mas ela, como estava escondida, sobreviveu. Desde a descoberta, os arqueólogos já encontraram mais de oito quilômetros de túneis e mais de 400 corpos enterrados na pirâmide e ao seu redor. Afinal, a região era usada para sacrifícios. E falando em sacrifício, eu também conheci os cenotes, que era um portal mágico onde os maias faziam seus sacrifícios. Esse programa está lindo. Clica aí, assiste, vai. Já deixa o seu like e o seu comentário. Se eu não ia ficar bem aqui, né?